Boa galera, olha só que beleza, olha só que legal Um pegador roxo pra simbolizar o dia oficial do amor Por quê? Porque hoje é realmente o dia oficial do amor Em Portugal, por isso que eu trouxe aqui o Ronaldo Olá, tudo bem? Olá, e aí Ziluni, tudo bem meu amigão? Tudo bem, meu grande amigo, meu ótimo amigo E hoje você sabe mais do que ninguém porque você tá em Portugal Que hoje é o dia do amor, certo? É em Portugal Hoje é o dia do amor, cara, é o dia que todos os casais vivem Aventuras amorosas e um monte de coisa assim Que eu nem sei, honestamente Você não sabe e nem eu sei, mas nós vamos descobrir isso juntos Por quê, Ronaldo? Por que que vamos descobrir isso juntos? Me diz Porque aparentemente temos algumas fanfics pra ler Algumas fanfics que mandaram pra gente via Twitter Do nosso chip, que é Rolune, né? Que é um chip muito... não sei o que falar, Ziluni, é real? Cara, Rolune é real? Só tem um jeito de descobrir Que é assistindo esse vídeo até o final Exatamente Se você não sabe o que é chip, é o seguinte Quando você escolhe duas pessoas e você decide que elas são um casal Você acha que elas combinam e que elas tem que ficar juntas Então você imagina que elas estão juntas Então é isso que é chip, pra quem não sabe É basicamente criar casal fictício É, basicamente é isso aí Começou com uma brincadeira e agora você tá ficando sério Eu estou pensando Não, eu não vou dar spoiler no que vai acontecer com o nosso estilo Vamos ler pra ver como é que vai dar O que que vai dar, né? E olha no que deu E olha no que deu Você tá pronto pra isso, Ronaldo? Me diz Olha, cara Deixa eu me arrumar aqui na cadeira Porque eu tenho medo do que vou ler Espero que não seja nada muito pavoroso, né? Que seja... Se for alguma coisa forte, que pelo menos tenha muito amor Sim, muito amor Eu espero coisas fofas Eu não espero coisas escabrestas Eu nem sei se essa palavra existe Mas vai que tem, né? Então eu espero coisas boas Mas vamos lá Vai, Zeloni, é teu momento, vai Estávamos eu, Phelps, Ronaldo, Alan e Guaxinim sentados no sofá Quando Selbit disse Foi um babulho muito aleatório Da hora que eu penso assim mesmo, velho Porque é verdade Foi um bagulho muito aleatório, realmente Realmente Até eu penso assim Tá muito, tá muito convincente Tá muito fidedigno, cara Bora, gente Selbit resolveu insistir Nós nos entreolhamos, né? E como todo adulto, responsável e maduro Tipo a gente, né, Ronaldo? Super responsável e maduro Ou eu, maduro Maduro é a palavra Define Nós respondemos que sim Tá, mas espera, espera, espera Diga Ah, tá É que tipo, como não deu explicação É tipo, bora o que, né? Então tipo, deixou aquele mistério E só vai ser explicado agora no segundo Exatamente Não, detalhe que assim A gente aceitou É como se fosse uma cultura interna Do nosso grupo Exato Tipo, quando o Selbit fala Bora A gente fala Bora Então, já acontece, né? Ou pior que já aconteceu umas coisas assim, mas Ah, sim, 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 sim Puta, aquilo foi muito massa Que trash aquela merda Mas enfim É, sentamos todos em roda E eu peguei uma garrafa vazia Eu, eu peguei, viu, Ronaldo? E o que você fez com essa garrafa vazia, Zelune? Olha, Ronaldo Até então eu não fiz nada Tá bom? Ok, ok Tranquilo Ok, quem começa? Disse Selbit Parecendo muito animado Ele tá muito feliz, cara Você ou é? Respondeu o Phelps Não tão animado quanto ele Por que será que o Phelps não tava animado? Eu nem vi que o Phelps tava junto também Ah, tem o Alan e o Baxinim também Que ainda não é bom Sim O Phelps, ele não só tá junto Como ele que propôs o Verdade e o Desafio Lá em cima, cara Não se esqueça É verdade Ei, galera Ei, galera! Selbit girou a garrafa e caiu no Phelps Verdade ou Desafio? Verdade, respondeu o Phelps Entre eu, Ronaldo e Alan Quem você acha mais atraente? Ô, mano, como é que eles descobriram que a gente faz isso, Ronaldo? É muito o que a gente faz, né, cara? Nossa, é verdade, é verdade Porra, cara Desafio, ele tentou mudar, né? Tipo, não, 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 desafio Não quis responder, né? Mas Selbit virou e disse Desafio você responder a minha pergunta, amigo Putz, o Selbit é muito esperto, cara O Selbit é muito bom Não, o Selbit, ele é ligeiro, né? Ele fala, ele é ponta quando ele fala Safado que só ele Malandro que só o lobo Tipo, af, Selbit Depois de um tempo ele respondeu Você Eu, Guaxinim, você, Ronaldo, no caso E Alan respondemos Ah, como somos maduros A gente respondeu isso? Eu não entendi Madura é a palavra de hoje, cara Madura é a palavra-chave Eu imaginei a cena, a gente, tipo, cruza os braços Tipo, meninas malvadas e fala Ah, como somos maduros E ia olhar, tipo assim, né? Tá, sua vez, Phelps Sua vez É hora do duelo Eu disse e ele girou a garrafa Caiu no Alan, gente Caiu no Alan Imagina o Alan jogando o verdadeiro desafio Tudo bem Sentadinho assim, ó Com a carinha dele assim, neutra Sabe aquela cara neutra do Alan Que é muito engraçada Que todas as fotos que viralizam dele É da cara neutra dele É, que ele tá, tipo, tá extraído Tá, tipo assim Ele tá só realmente Um, 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 um lixo É, um lixão, né? Um destruminho É verdade ou desafio lixo? Perguntou, né? Ó o Phelps Já chegou lixo Olha, mas isso é realista também Tipo, não podemos não dizer Que isso não é verdade Isso é muito verdade Desafio O Alan, né? Falou Desafio Porque eu sou macho O Alan sempre é macho Respondeu ele Batendo no peito Tipo, do King Kong Esse aí Ah, sou macho Desafio Você é colocar 10 marshmallows Na boca e dizer Oi, amigos Como estão? É Ola, na verdade Olá, amigos Como estão? Tranquilos Ele pegou um pacote De marshmallow Que tava jogado No canto, né, Ronaldo? Tava na fogueira Ali junto, né? Mas ele sempre tem No nosso rolê Do que, Ronaldo? Marshmallow, velho Marshmallow Cara, eu Por algum motivo Eu tô imaginando Essa Fic Com uma roda Uma fogueira No meio E uma garrafa No meio É verdade Antes eu imaginei A gente numa casa Tipo, meio Num chãozinho de carpete Isso Aquele chãozinho De casa de vó Tá ligado? Sim, sim Pode ser também Vai ser isso Vai ser isso E se for um show De carpete Com uma fogueira No carpete O que você acha? Cara, eu acho Meio perigoso Mas eu adoraria Meu amigo Eu vivo no perigo Adrenalina É meu sobrenome Ok Vamos lá Ok Beleza Ele pegou um pacote De marshmallow E quase nem conseguiu Abrir ele Nossa, hein, Alan Você tá fraco, hein? Peraí, peraí Mas qual será Que foi a intenção Desse detalhe Que o Alan Quase não conseguiu abrir Cara, eu acho que Ela quis, a nossa amiga Quis dizer que o Alan É incapaz de fazer tarefas Que exerçam músculos Tá ligado? Entendi Não sei O que eu acharia legal Seria só, tipo É um detalhe Que aconteceu Porque, sei lá O pacote de marshmallow Tava meio travado Não sei, sabe? Tipo, é algo realista Então, é realmente Cara, essa fic É realista, meu Pra dar textura na história, né? Tá muito Não, tá com muita textura Assim, ó Tá bem Então, ó Abrangente Palpável E ele pegou 10 marshmallows E enfiou na boca Aí ele falou Disse logo depois Cuspiu quase se engasgando Não, é muito o Alan Isso, de verdade Tipo, ele ia meio Que gorfar, assim Porque o Alan Tudo que você faz Ele meio que vomita Tá ligado? É verdade É real isso É real Ronaldo gargalhava Com tudo aquilo Tá aí, Ronaldo Você tava gargalhando E o seu riso Me fazia ficar alegre, Ronaldo Então, mas alegre Em que sentido, Zelloni? Pera aí Vamos lá Não, é alegre Cara, me fazia seu riso Me trazia felicidade Eu acho Porque é real Quando você ri Eu fico feliz, Ronaldo De verdade Eu sei E eu fico feliz Quando você ri também Mas eu digo Esse alegre Que a Mione Holmes colocou Será que é o alegre mais físico Ou aquela coisa mais emocional Assim, só tipo Só um sorrisinho, sabe? Não, eu acho que Eu acho que temos aqui Uma coisa física Não, é emocional Desculpa É emocional Tá, é emocional Eu concordo É, Mione Holmes foi pro emocional Sim Tanto é porque Tá tendo um caráter mais Emocional isso, não é? É, não, eu concordo A Mione Holmes é uma pessoa mais Mais, ah Romântica Romântica e emotiva Gosto dela Gosto do estilo da Mione Holmes Gostei dela Sua vez, Alan Você disse, Ronaldo Entre risos Tá, deixa eu fazer então Sua vez, Alan Muito bom, muito bom É tipo Malhação, você empurra ele assim É, tipo Sua vez, Alan Ai, sabe? Alan girou a garrafa E caiu em mim Em mim A zoeus, Elune Verdade ou desafio? Eu falei, verdade Verdade que você tem uma quedinha pelo Ronaldo Ronaldo parara de rir Você parou de rir, Ronaldo O que eu responderia? Se sim, estaria me expondo E talvez ele nunca mais falaria comigo Se não, eu estaria mentindo E não ficaria bem comigo mesmo Ou seja, eu tava numa sinuca de bico, certo? Tava numa bifurcação De coisas que poderiam acontecer comigo ali Certo Sinuca de bico Sinuca de bico Engatinhei até o lado dele E sussurrei em seu ouvido Por favor, não fique bravo comigo Voltei ao meu lugar E vi que todos me encaravam É verdade Todos davam sorrisinhos maliciosos Enquanto o Ron estava totalmente corado Você ficou vermelho, Ronaldo Ah, meu Blanchei, cara Faz aí uma edição Eu ficando vermelho Assim, ó Faz uma cara kawaii Então Não quero fazer a próxima pergunta Eu não quis fazer Eu fiquei tipo, meio que assim, né? Putz, tu quase saiu fora do jogo, né, cara? Eu quase saí, cara É porque, assim Quando acontece situação de sentimento A pessoa tende a ficar meio Caramba, eu não sabia que aconteceu isso hoje Eu não sabia que ia rolar agora Assim, essa coisa É, tipo, cara Você não acordou hoje Pensando que isso ia acontecer Você não tomou banho Exato Com a intenção De falar que você gostava de mim, Zeluny Então, tipo, eu acho isso realmente Cara, mexe com o nosso interior, cara Com certeza Mexe Eu não botei aquela roupa Porque eu queria que você me achasse mais esbelto E gostoso E atraente, assim Entendeu? Eu não pensei Porque, querido ou não, quando você tá apaixonado Você se veste pensando Em como a pessoa vai olhar pra você Não é isso? É, é por isso que eu não me visto, geralmente, né? Você sai, tipo, por aí pelado, né, cara? Normal Quando eu tô apaixonado, sim, cara O cara O maior frio O cara na rua Com a bigola balançando Olha o Ronaldo Tá apaixonado, filho da puta Ah, não dá nada O Ronaldo fica sempre apaixonado assim Não tem problema Selbit girou a garrafa e caiu no Ron Que ainda estava desconfortável Estava desconfortável É uma situação desconfortável É, tipo, pode ter ficado feliz Mas foi desconfortável Verdade ou desafio? Você já mandou a resposta Verdade O que Zelunin sossurrou no seu ouvido? Selbit perguntou E Ron voltou a corar Totalmente Agora você ficou mais do que você estava antes, Ronaldo Nossa, agora eu fiquei Mano, você ficou, tipo Ele olhou pra mim Como quem dissesse Posso falar? Aí eu falei Tanto faz, cara Puta, você falaria isso Eu tenho certeza Eu falaria muito forte, cara É tipo, cara Tanto faz, meu Foda-se É, foda-se Não, fala aí, cara Na moral A essa altura do campeonato Eu já estava com a cabeça entre meus joelhos Sentados no sofá Gente, eu estava mal Eu estava nervoso, cara Eu estava nervoso, cara Faz tempo que eu não fico nervoso assim Ronaldo Aí ele disse Ele disse quem? Ah, você Por favor, não fique bravo comigo, Zelunin Kakaroto Por que disse isso? Aí chegou o Guaxinim naquele jeito dele Meu Deus, o Guaxinim está na história É verdade O Guaxinim está Ele chegou naquele jeito dele todo Por que disse isso? Ele vai ficar muito puto quando ele vê isso Ele vai ficar muito puto quando ele vê isso, certeza Disse o Guaxinim Que até então não tinha dito nada Me virei, encarei, Ronaldo Não quero perder sua amizade, cara Você, Ronaldo Deu meio sorriso O que é o meio sorriso? É que eu vou fazer agora Valeu, cara Ele levantou Veio até minha pessoa Eu até fiquei informal agora Fiquei informal, né? Puta merda Veio até minha pessoa E me abraçou Um abraço forte, Ronaldo Um abraço que me fez sentir nas nuvens Não queria que aquele momento acabasse Naquele momento Eu percebi Que não perderia a amizade dele Ficaria na friendzone? Talvez Nunca se sabe o que se passa na mente do Ron Talvez algum dia Ele ficasse comigo Ah, acabou bonitinho, cara Pô, Ronaldo Não, não, sério Me dá um abraço na tela Vai, vou abraçar aqui a minha tela Pô, cara Peraí, meu Eu... Esse é o final, então Dessa, sim Bacana, gostei É muito foda E o mais foda, Ronaldo É que a próxima fanfic É o seu ponto de vista Isso é do caralho Essas fanfics são muito legais Não é aquele negócio Tipo, o Ron sacou a jeba E deu uma cara Não, é um bagulho bom Tem tipo uma coisa, né Tem um tipo Decorrer a história Sim, pô, cara Tá muito bem escrito Não, é tipo For reals Bem escrito mesmo Não é Cara, não é Não é uma coisa gratuita É algo realmente Tipo, realístico Digamos assim, né Tipo, é algo que dá pra É palpável Caralho, né Vamos ler a próxima agora Era noite depois de um evento E eu simplesmente não conseguia dormir Por que que você não conseguiu dormir? Tinha alguma coisa na sua cabeça Certo, concorda? Alguma coisa tava me incomodando Vamos descobrir o que era Eu tocava tranquilamente o piano Não tinha nada em mente Enquanto meus dedos dançavam sobre as teclas Nossa, que poético isso Que poético Não, sério Pra quem não sabe A gente realmente tocou piano juntos E nossos dedos dançaram sobre as teclas Não foi, Ronaldo? Foi isso mesmo, cara Tipo, eles literalmente dançaram sobre as teclas Esse aqui, no caso É a gente Somos nós tocando Olha só Muito divertido Muito maneiro Muito saudável Foi um bom dia esse, né Não, foi um ótimo dia Foi um ótimo Aliás, foi uma puta viagem foda Foi da hora, cara Nunca vou esquecer Foi realmente memorável Beleza, continue, meu amigo Vai lá, é tu Posso ficar aqui? Zelune perguntou Me tirando dos meus devaneios Você tava numa brisa, assim Eu cortei a brisa Eu tava tipo Ah, uah, Zelune, é você? Claro, disse Disse e comecei a tocar outra música Já que havia me perdido da outra Havia-se passado alguns segundos Com apenas o som do piano Essa é a Thousand Miles? Porque realmente Sim, de fato a gente tem um vídeo Tocando Sim, cara Essa é a Thousand Miles? Ele perguntou Me tirando novamente a concentração Ouvi passos e logo senti Zelune Sentar ao meu lado Cheguei chegando, né? Chegou Chegou como você sempre chega, né, amigo? É, eu gosto Eu sou um cara direto, né, Ronaldo? Você sabe Mas eu queria falar uma coisa Me ensina a tocar? Ele perguntou E senti minha garganta secar E meu estômago revirar Tipo, eu fiz Caralho, eu passei urânio na sua cara, né? Tipo Não, cara, eu... Não, eu tive um... Eu sei, você teve um espasmo Percebi que eu olhava para uma tecla E ele olhava para mim Não havia respondido ainda Pode ser... Respondi Falei as teclas E o espaço de tempo Em que deveriam ser tocadas Ah, viu, cara? Eu ensinei, meu A gente sentou junto E eu te ensinei, cara A tocar Thousand Miles É bem fácil, by the way Não é difícil Recomecei Thousand Miles Mas dessa vez com a ajuda de Zeluni Quando ele errou uma das teclas Nossa, as mãos se tocaram Por milésimos de segundos Eu imagino aquelas cenas Meio, meio mangá Não, mangá não Meio anime Aquelas cenas Tipo, vem o dedo Aí, tipo Tem um fundo assim, tá ligado? Aí, tipo, os dois O fundo fica preto assim Só com uma luz assim Meio, tipo, meio teatro No meio E aí, tipo Logo acorda para a cara dos dois Assim, tipo Vermelho, tá ligado? Sentia arrepios pelo meu corpo Ah, arrepios pelo meu corpo Percebi que havia corado Você é um cara que cora muito, né, meu? Eu coro muito Não, de fato É verdade Você toca bem Eu disse para Zeluni Sem olhar nos olhos Então eu tava, tipo Você toca bem, Zeluni Eu acho que isso foi mais, tipo Você toca bem Tipo, você olhando pro chão Meio que Assim, tá ligado com as meninas Que encostam o dedo no outro No anime Claro, claro Você toca bem, Tascar É, é exatamente isso Eu disse para Zeluni Sem olhar nos olhos Percebi que gaguejinha um segundo Depois de ter falado Droga Droga Vai Você toca melhor do que eu Ele disse E eu encarei Ficamos assim por Puta que pariu Calma aí que eu já li uma página em baixo Eu também Eu também Tipo, foi sem querer Mas vai, vai Tá Vamos lá Ele disse e eu encarei Ficamos assim por alguns segundos Até que ele começou a se aproximar Se aproxima, Zeluni Estou me aproximando Vai, Ronaldo Ah, meu Awkward Ele queria me beijar Eu queria aquilo Estávamos a poucos centímetros E finalmente O cara aí Se pegou, mano De verdade Não teve, tipo, fofura Agora é o bagulho mais carnal Ai, meu Deus Calma aí Estávamos a poucos centímetros Estávamos a poucos centímetros E finalmente nossos lábios se encontraram Nossa, cara Tá, tá de vigileu o resto Calma aí Tá ficando o bagulho muito, tipo Texturizada mesmo Calma aí Eu fiquei vermelho agora De rir, velho Tá, é que, cara O problema Desculpa, meu Antes de continuar É que o problema É que isso tudo Tá muito Não tá zoado Então É palpável, sabe Então isso é realmente Tá me deixando desconfortável Você tá muito desconfortável Você tá imaginando A situação enrolada É, exato Tá Pra te ver o poder da Fic Mione Homes, olha Você mexeu com a gente Parabéns Vamos lá Ah, essa parte, cara Meu Deus Eu Vai, respira, vai Eu senti o gosto Que bagulho primal, né, mano Cara, e não E é tipo É muito realista Eu senti o gosto Da pasta de dente de zelune Sua mão estava na minha nuca Intensificando ainda mais o beijo Nossa, olha isso Nós apenas paramos Quando nos faltou ar Respirávamos descompassadamente Cara, isso é muito É muito Muito, cara Muito Você fica tipo Caralho, tá ligado Tá, mano Vai Nossa, pera Eu sentia fogos de artifício Dentro de mim Eu estava sorrindo Feito bobo Como eu tô agora, né Ele sorria também Eu me sentia vivo Sentia que minha vida Tinha ganhado mais um motivo Pra continuar Nossa Caralho, mano Awesome Tipo, nossa, o cara saindo de uma depressão Pra ter uma Agora eu tenho zelune Agora eu tenho zelune, mano Vou casar Esse barbudo Ele se levantou e foi para a cozinha Pegando água para poder voltar a dormir Boa noite, coelho Ele disse Boa noite Disse Boa Disse imitando a voz do coelho Nossa, olha Até pensou nisso Da hora Ele riu e saiu da sala E foi o tipo que eu fiz Só que eu não saí Ele riu e saiu da sala Eu observava enquanto eu subi as escadas Tentei voltar a tocar Mas não conseguia prestar atenção Eu não conseguia pensar em nada Zelune tinha tomado conta da minha mente Mano Toma esse zelune Caralho, mano Que foda Isso aí foi mais pesado, hein Foi bom Como é que eu vou dizer? Foi mais pesado, tá? Por causa da parte ali Mas ela foi mais sincera também Muito bem escrito, cara Muito bem feito, né? Tem uma... Eu realmente Sim, cara E você realmente A gente realmente se imaginou, cara Eu acho que é o sonho de todas as shippers da gente E ela conseguiu, cara Ela conseguiu, cara Ela conseguiu, cara Tem muita substância essa... Nossa, sim Tem uma essência de caralho Foda, né? Realmente Tem uma essência de caralho Tem uma essência de caralho Foda Nossa É, Ronaldo A adolescência de caralho É uma coisa que cairia muito... Muito dentro da chip, né? Muito dentro dessa história, viu, Ronaldo? Bom, é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Sério Porque, meu Foi uma experiência única Né, Ronaldo? Fala aí De fato foi, cara Nossa, foi estranhamente interessante E sei lá Nunca vi um vídeo desse formato no YouTube Espero que tenha sido legal assistir isso Engraçado pra vocês Se você gostou Deixe o seu gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito ainda E vá até o canal desse homem Desse nobre rapaz Conhecido por fazer as animações Do gato galáctico Desnecessauro E o cara é foda O cara realmente é foda Que isso, cara Muito obrigado, meu Tamo junto E obrigado por convidar E por ter achado essas fics Porque foram muito boas mesmo Então... Nossa, tamo junto, cara Tamo juntão, cara E isso aí Muito obrigado Até a próxima E falou Tu nunca assistiu porn e POV? Cara, desculpa, mas...